Qual o livro que mudou a sua vida? Eu acho difícil escolher só um, e por isso criei uma lista dos livros que mudaram a minha vida e a forma de olhar o mundo. Convido você a ficar até o final desse vídeo e conhecer toda essa lista. Creio que algum livro também vai te impactar. Olá, seja bem-vindo ao Quem Lê Ganha Mais. Meu nome é Wesley, e esse é o espaço onde compartilhamos as nossas leituras. Nesse vídeo vou apresentar os melhores livros que já li. Porém, essa lista não corresponde a todos os livros lidos durante a minha vida, mas sim aos livros que li desde 2012, que foi o ano que começou o Quem Lê Ganha Mais. Então, em homenagem aos 10 anos do Quem Lê Ganha Mais, selecionei os 10 melhores livros lidos. E antes de falar quais são os livros, alguns recadinhos bem rápidos. Se você não é inscrito no canal, mas gostar do conteúdo desse vídeo, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se gostarem do vídeo, deixem o like. E caso se interesse por algum dos livros citados, aqui na descrição tem um link para a compra na Amazon. Comprando por esse link, você não vai pagar nada mais por isso, e a Amazon repassa uma comissão para nós. Essas são as formas que vocês têm para colaborarem com o canal. Confesso que essa lista não foi fácil de fazer, porque muitos livros maravilhosos ficaram de fora e dava aquela dorzinha no coração quando tinha que eliminar algum. Deixo aqui o desafio para você fazer a sua lista e compartilhar aqui nos comentários. Enquanto eu for falando dos livros, vou apresentando alguns dados, pois livros e números são duas coisas que gosto muito. Então, vamos lá. Nesses 10 anos, eu li 298 livros, totalizando 56.520 páginas, uma média de quase 30 livros por ano. Desse total, apenas 21 obras são de ficção. Os outros 277 livros correspondem a obras de não-ficção. Como o termo não-ficção é amplo, separei em grupos temáticos. Os temas mais lidos foram religião, com 98 obras, livros de autoajuda ou desenvolvimento pessoal, 90, biografias, 44, e empreendedorismo e finanças, 25 obras. Eu não dividi essa lista nem por ano e nem por posição de preferência, por exemplo, do décimo ou melhor livro, mas sim por temas. Creio que assim fica mais fácil para falar de cada um deles. Depois desse panorama geral, vamos aos três primeiros livros da lista. Dentro do tema autoajuda, criei um sub-tema chamado psicologia, que são livros que servem quase como uma terapia. O primeiro que li isso aqui, O Poder dos Quietos, de Susan Cain. Li ele em 2017, e foi muito bom para o meu desenvolvimento profissional. Muitos acham que eu sou uma pessoa extrovertida, mas não é bem assim. Sou uma pessoa muito introvertida, e segundo alguns testes, até mais do que a Ellen. Porém, o conteúdo desse livro e de alguns outros me auxiliaram a lidar com esse comportamento. Com esse livro eu entendi mais o meu comportamento introvertido, vi que isso não é nada de errado, porque muitas vezes a gente que é introvertido busca ser extrovertido, e o livro faz você compreender como você funciona, compreender as suas atitudes, compreender também como que funciona a interação interpessoal, e isso te ajuda a se conhecer, a se aceitar e a viver bem consigo mesmo. Essa é uma obra indicada tanto para os introvertidos, quanto para os extrovertidos, pois assim eles vão conseguir extrair o máximo dos introvertidos e manter boas relações. E uma coisa que fica muito clara ao final do livro é Há lugar no mundo para os quietos. Vale a pena ler essa obra. O que as lembranças da infância revelam sobre você? Essa obra eu li em 2013, e como foi interessante essa leitura. Sabemos que a primeira infância, que vai do zero aos seis anos, é o que marca a nossa formação e que define a nossa vida futura, pois quando nos tornamos adultos, reproduzimos o que vivemos e aprendemos nessa fase. Novamente, esse foi um livro que jogou luz nas minhas atitudes e me fez me conhecer ainda mais. Kevin Lema é um autor muito divertido. Já li outros livros dele também, e esse aqui é o que eu mais gostei. Infelizmente, esse livro eu emprestei, e ele nunca mais voltou, além de estar fora de publicação. Então, se você tiver a oportunidade de encontrar esse livro, leia. Mapa da Felicidade, de Heloísa Capelas. Li ele em 2021, e foi o melhor livro lido no ano. De forma bem clara e educativa, a autora nos ajuda a ver onde está a felicidade. Muitas vezes achamos que a felicidade está apenas no fim, mas, na verdade, ela está no caminho. Conhecendo a si mesmo, temos condições de verificar o que pode estar atrapalhando na nossa felicidade. Como eu já disse em outros vídeos, esse livro foi uma sessão terapêutica muito boa, que fez eu resolver algumas questões, e por isso que me marcou tanto. E eu recomendo ele para todo mundo. A Ellen fez até resenha aqui no canal, e eu vou deixar o link na descrição. Todos esses livros são muito bons, porém, deixo aqui a recomendação para que você também possa fazer terapia. Buscar se conhecer para ver se está tudo bem. A gente não faz isso pelo menos uma vez por ano, para ver se o nosso coração ou outros órgãos estão tudo bem? Faça isso também com a sua mente. Você só tem a ganhar com isso. E por já ter feito terapia, eu consigo aproveitar melhor o conteúdo desses livros. Então, fica a dica. Agora eu vou listrar três livros relacionados ao tema relacionamento. E não é só entre marido e mulher, mas também nas relações em geral. O primeiro é As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman. Eu li ele em 2012, e ele foi um dos grandes responsáveis por esse projeto existir, pois foi após terminar essa leitura que eu falei para a Ellen que iríamos nos casar assim que ela se formasse. Gary Chapman escreve muito sobre relacionamento, e dele eu li dez livros durante esses dez anos. O autor apresenta cinco formas de demonstrar amor. Sabendo qual que é a forma que você fala, e qual que é a forma que seu cônjuge fala amor, fica mais fácil para o casal dar certo e um compreender o outro. Isso também faz com que diminua muito os conflitos. Porém, esse livro não fica só dentro do relacionamento do casal, mas também pode ser extrapolado para os outros relacionamentos da sua vida. Pois se você consegue compreender a essência de cada linguagem de amor, você também consegue compreender como que seus amigos, como que seu chefe, como que seu filho, e como as outras pessoas demonstram amor. Por exemplo, se você tem um amigo que chega na sua casa e a primeira coisa que ele faz depois de uma boa conversa é ir lá lavar a louça ou tentar ajudar nas atividades da casa, provavelmente a linguagem de amor dele é formas de servir. Tem outras pessoas que fazem de tudo para dar uma lembrancia, sinal que é presente, e por aí vai. Então, compreender as cinco linguagens do amor auxilia muito nos seus relacionamentos. Amor e Respeito, de Emerson Egricks. Eu li esse livro em 2013, ano em que casei com a Ellen. Esse foi o ano que mais li livros sobre relacionamentos. Ao todo foram 14, e Amor e Respeito é, sem dúvidas, o melhor livro para casais. Entender o mundo do outro fará você eliminar muitos dos possíveis conflitos que existem no relacionamento. O subtítulo do livro já dá uma prévia do que você vai ver. Amor, o que ela mais deseja, Respeito, o que ele mais precisa. A lição extraída desse livro, que eu tenho praticado muito na vida, é como quebrar o ciclo insano que ocorre dentro do casamento. Uma ótima leitura e tem link aqui na descrição. Comunicação não violenta, de Marshall Rosenberg. Li ele ano passado e mudou muito a minha forma de comunicar com as outras pessoas. A comunicação não violenta é voltada para a resolução dos conflitos. Porém, sabendo usá-la, você não gera conflito nenhum. A linguagem não violenta é baseada na compaixão e no amor. Aqui no canal tem resenha desse livro e uma live com uma especialista na área. Vale muito a pena conferir esses dois vídeos depois. Os próximos dois livros envolvem histórias. Um é baseado em fatos reais, o outro é uma ficção. Das 44 bibliografias lidas, 19 eram 5 estrelas. E como foi difícil escolher só uma. São tantas histórias lindas e maravilhosas que eu fiquei com vontade de gravar um outro vídeo só falando de biografias. Se você tem interesse nesse tipo de vídeo, deixe aqui nos comentários para que eu possa saber. Então, nessa categoria, o livro selecionado foi O Boi que Guardava o Sábado e Outras Histórias Milagrosas da Rússia, de Bradley Booth. Li essa obra em 2014 e eu tenho um carinho todo especial por ele. O livro é composto por três histórias de pessoas que passaram por alguma situação complicada ou alguma prova de fé lá na Rússia. E todas elas têm algum animal com um papel de destaque. A primeira história, a qual dá o título para o livro, é emocionante. Panchuk, o personagem principal, ele sofre muito e assim é doloroso ver tudo aquilo. E a participação desse boi é sobrenatural. Esse livro foi indicado para o público adolescente, porém é uma obra que serve para toda a família. Todo mundo que lê tem certeza que vai se emocionar. Agora vamos para a categoria ficção. Esse tipo de literatura era algo que não me atraía. Mas pelo menos uma obra por ano eu lia. Só que em 2020 eu comecei a mudar um pouco a minha forma de pensar e olhar para esse tipo de livro. E comecei a ler mais. Em 2020 foram três livros e em 2021 dez títulos. E a melhor ficção que eu li até agora é O Peregrino, de John Bunyan. É um livro que me marcou muito. Essa é uma obra publicada em 1678, mas que mantém atual demais. Ela é uma alegoria que conta a vida do cristão, um morador da cidade da destruição que está a caminho da cidade celestial. Tem uma linguagem super acessível. Tanto crianças quanto adultos podem extrair valiosas lições para a vida com essa leitura. Depois que eu terminei de ler essa obra, lamentei por não ter lido ela antes. E se você também se interessou, tem resenha aqui no canal. Dentro dos livros religiosos, tem vários que eu achei excelente e que me ensinaram muito. Dessa categoria eu dividi em três subcategorias, que são teologia, vida cristã e apologético. Para quem não sabe, apologética é a defesa argumentativa de que a fé pode ser comprovada pela razão. E eu acho essa uma área muito interessante, tanto para ler quanto para estudar. Também pretendo fazer uma outra lista de livros apenas com livros religiosos. O que vocês acham sobre isso? Deixe aqui nos comentários para eu saber. Dentro desse grupo de livros religiosos, um que eu gostei bastante e recomendo é A Lógica da Fé. Li em 2014 e foi muito útil para alicerçar ainda mais a minha fé. Essa obra é composta de diversos ensaios com alguns temas aqui que eu vou compartilhar com vocês. Quão confiável é a Bíblia? Por que creio em Deus? Jesus realmente ressuscitou? Milagres são possíveis? Existem absolutos morais? Não são todas as religiões basicamente a mesma coisa? São 20 capítulos com reflexões bem aprofundadas, com um grande referencial teórico que vai contribuir muito com os seus estudos. É um livro que pode ser utilizado em grupos de estudos, pois gera discussões interessantes. E por fim, mas não menos importante, um livro do autor mais lido. Nesse caso, a autora, que é Ellen White. Nesses 10 anos eu li 13 livros dela. Outros autores também muito lidos são Gary Chapman com 10 livros, Max Lucados com 6, George Knight 5, Fernando Bayer 4, Alistair McGrath 4 e Jaime Kemp 4. Enquanto eu olhava a lista dos livros lidos de Ellen White, um que me fez ter boas recordações é Histórias do Grande Mestre. Eu gosto bastante dessa obra por conta do conteúdo e das lembranças que tenho dele. Li essa obra em 2014 e ela apresenta algumas das parábolas de Jesus e as aplicações para a nossa vida hoje. São lições para a nossa vida cristã e para o nosso relacionamento com o nosso próximo. Histórias do Grande Mestre me fez lembrar de um dos primeiros livros que li na vida, que foi Parábolas de Jesus, que é a versão original dessa obra. Esse é um dos livros mais bonitos que tenho na estante. Além de ser capa dura, ele é ilustrado e tem uma diagramação que facilita bastante a leitura. Vale muito a pena conferir essa obra. Essa foi a lista dos melhores livros que li na última década. E aí, já tinha lido algum desses livros? Algum foi novidade para você? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber. Além do mais, escreva também quais são os melhores livros que você já leu. Eu gosto também de pegar algumas dicas de leitura. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se você gostou, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo com os seus amigos. Confira aqui na descrição o link para comprar esses livros e assistir outros vídeos. Nos vemos em um próximo vídeo e até mais. E a forma de pensar... E a forma de pensar... Aqui na descrição tem um link... Aqui na descrição tem um link... Eu não dividi essa lista nem por ando... Dentro do tema autoajuda, criei algum sobre... Dentro? Kevin Leman é um autor muito... Muitas vezes achamos que a felicidade... Todos esses livros são muito bons. Dentro ainda do assunto autoajuda, vou falar de três livros favoritos... Não, calma Wesley, calma... Dentro do tema autoajuda, vou listar agora três livros que eu categorei nos... Que eu categorei... Amor e Respeito... Li ele ano passado... Li ele no... Depois que eu terminei de ler essa obra, lamentei por não ter tido lido... Na vida? É, um dos primeiros livros na vida. Eu tenho ele lá que eu gostava de riscar ele para ver quais as linhas... Não tinha P, Q, G... Entendeu? Não tinha nada. Essa foi a minha lista dos melhores livros que li na última década. E aí, vocês... Na última década? Ó... É... 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 Legenda Adriana Zanotto